O lançamento do plano aconteceu no Departamento de Artes da Universidade na noite de quinta-feira e reuniu a comunidade acadêmica em torno de um tema central, a percepção da cultura na instituição. O lançamento contou com a apresentação musical do Laboratório de Música Antiga e também uma intervenção de dança da companhia Tessera. O plano prevê a visita de uma caravana da cultura aos 11 setores que fazem parte da Universidade, com apresentações artísticas e outras intervenções. A ideia é reunir informações e contribuições para construir ações de maneira coletiva e fomentar a arte na UFPR. A expectativa é que essas atividades já comecem no segundo semestre desse ano. Nós temos que pensar na pluralidade, na diversidade da nossa comunidade e por isso é importante a gente visitar todos os nossos setores, dialogar com todos os estudantes, técnicos, docentes, para pensar o que é cultura para eles, o que eles querem para o futuro, no que a gente pode melhorar a vida cotidiana dentro da Universidade por meio da cultura. Vai ser uma construção gradual e que vai buscar ouvir todo mundo, mas ao final desse processo que a Universidade esteja em melhores condições, mais encorpada para poder liderar um processo de valorização da cultura tal como esse nosso tempo merece. O lançamento do plano contou com a participação do SACODE, Setor de Artes, Comunicação e Design, que seguirá contribuindo na organização das atividades. No SACODE, atuamos no amplo campo de cultura, pensando novamente com aqui a cultura híbrida, sem fachar apenas a OSM Autor. Mas a cultura híbrida engloba tanto as manifestações populares, as eruditas, e os meios de comunicação maciços como processos de percepção e apropriação simbólica. O projeto é um estudo de longo prazo e prevê, além da visita aos setores da Universidade, também o levantamento da percepção da comunidade interna e externa ao FPR, que poderá opinar sobre as expectativas culturais na Universidade.